Ligo de maquizos, tem palestras Nessa fumaça isso vai me afogar Joguei um pateque brilhante e o ego vai inflar Essa onda bateu, mano, acho que eu vou vazar É tanto dinheiro que eu não consigo contar Tá querendo um Louis Vu Mente milionária, tá me seduzindo O Butch Compina, ele vem no meu cinto Eu tô de pateque, me chama de gringo Hipnotiza quando vem por cima Gente, será que esse olhar de feliz? Diaba na cama, uma dama na rua Tem cara de santa e ama por taria Tenta por sua chapa, ganhador de cabana Muito safadinha, fez story na minha loja Fumaça que sobe enquanto ela conta a minha grana Eu tava acabando, gente que me ama Se eu passei, ele olha, sempre baba em mim Não ligo pra nada, só quero meu dinho A brava dessa cidade, cê sabe quem é Ele tá querendo que eu seja a sua mulher Quer gastar na Fendi, com dor e vivai É só marca quente, pra deixar na bala Quer gastar na Fendi, com dor e vivai É só marca quente, pra deixar na bala Chego no baile, tragédia de grife Coraça estampado de gude Bolsa da Prada combina com bude Sabe, eu sou dama de alto e quente Não me comparo com essa escuração blindada Prova de bala, pros bico tapa na cara De joia italiana, pede pra trazer da França Gato, você não me engana Minuto show na vó, ele sempre me liga Vida, quer escutar minha voz Falar que ela te tranquiliza Pra me atiçar foto no espelho sem camisa Quer ser namorado, já comentou com as amiga Quer sentar pros faixas, pra ganhar dor de cabana Muito safadinha, fez story na minha loja Fumaça que sobe, conta ela, conta minha grana Vem com vaca blanca, gente que me ama Vem com vaca blanca, gente que me ama